Vamos falar, vamos falar do que importa, né? Formação dos grupos. Vamos começar. Eu quero começar falando do plano do Gun. Ele foi o Kira? Como assim ele foi o Kira? Ele não teve todo um plano traçado ali, um mecanismo e... Ele não acabou perdendo? Não perdeu o grupo dele? Perdeu, né? Perdeu. Foi o único grupo, o único K-grupo que perdeu. Exato. Parabéns pra ele, mano. Ou seja, ele foi muito inteligente, muito. O que você achou sobre isso, TK? Sobre apenas um dos K-grupos terem ganhado? Ó, bizarro, porque ele foi o único K-grupo que não ganhou. E ele é o único que eu falei que eu tenho certeza que debuta. Bizarro. Você falou isso na última CPI. Isso é incrível. Fortes afirmações. Isso é absurdo, né? Eu vou ficar quieto. Pra que que eu venho aqui nessa CPI, mano? Toda hora que eu falo de alguém, alguém se fode. Vamos falar sobre a seleção de músicas, Matheus? O que... Acabou os planos? Eu queria falar do Rui antes. Eu, eu, eu... Ah, mas a seleção de música tá atrelada ali? Não, mas eu queria falar do plano do Rui também. Porque o Gão Uki, ele teve o plano. Mas o Rui teve o plano também. Que foi formar os avendidos. O do Rui deu certo, né? O do Rui deu certo, né? O do Rui deu certo. Atropelei o que... O que a gente tava comentando. Eu queria falar do Rui. Fala o que você quer falar. O Rui montando os grandes Vingadores. Eu não acho que sejam os Vingadores. Eu acho que é a Liga da Justiça. É diferente. Cara, é os jovens Vingadores, mano. É os jovens Vingadores. Eu acho que o de Grupo é mais Vingadores do que o do Rui. É mesmo? O de Grupo? Eu acho, o de Grupo. Eu também acho. O do... O do Qt's Love. O de Love Mirac? O do Jay é... Faz sentido. Faz sentido. Aquele é tem mais Vingadores. Ah, mas... Não sei, não sei. E surpreendeu pra aquele menino ter escolhido tanta gente boa assim. Ah, sim. Mas olha o Rui. O primeiro que ele chamou. O primeiro que ele chamou. Foi quem? Rambin. Foi Rambin. Pô, ele já cravou ali. Mano, ele já cravou. Ele escolheu os óbvios, na verdade. Rambin, Edan, Jonhune. Não, o Lee Jonhune, né? Tem dois Jonhune. Vocês sabiam disso? Tinha dois Jonhune? Eu achei que isso adianta. Tem algumas pessoas com nome repetido no programa. Não só os Rambins. Os Rambins. Grandes Rambins. Achei inteligentíssimo chamar o Gilvin também. O Sobin. Ninguém esperava muito o Sobin. E surpreendeu. Achei fortíssimo, tá? É que... Gostei da formação do Rui. Eu sinto que os grandes nomes do programa ficaram muito separados nessa formação. Por isso que, por mais que eles tenham tocado essa ideia dos Vingadores, o próprio Gunk era um dos melhores posicionados. Ele teve que se rastejar ali pra montar o grupo. Tipo, ele não conseguiu. O bizarro é que os grandes nomes são separados porque os grandes nomes estavam no top 9 que escolheram ali, né? Não estavam no... Então eles escolheram os próprios grupos. Então faz sentido até, né? Mas aí, ó. Se liga. Também teve os Garotos Fofos ficando com o resto que foi Danger. Que, meu amigo... Vocês acham que sobrou muita gente, mano? Foi pegado, tá? Sete! E assim, o de Danger eu até falei, né? Eu até tinha ficado triste porque o Takuto, né? Takuto. O Takuto tinha feito rap, mas ele não teve escolha, né? Ok, eu aceitei esse argumento. Ele não teve escolha. Mas, cara, não funciona. Não funciona. Era Danger, cara. Aquela música tá ali pra ferrar. Tá ali pra ferrar quem sobra. Você acha? Tanta música do BTS pra pôr logo o Danger, pô. Pô. É uma dificultada. Foi a mesma coisa que aconteceu no Gross Planet, que tinha sido o Mic Drop. Mesma parada. Então, o rolê... Tava falando até com a Maquinha aqui antes, tipo... Em reality masculino parece que as músicas, elas são muito mais difíceis do que nos realities femininos. É só música que, tipo... É feita pra aquele grupo. Stray Kids, Seventeen, BTS. Sabe? O One On One é muito difícil cantar esse tipo de grupo. As músicas são feitas pro próprio grupo. É, Burn It Up eu já não acho uma música, assim, boa. Nossa, a Borda é de boa. Eu acho que é muito estranho. Terem botado o Burn It Up. Por que o Burn It Up? É muito estilo o One On One, né? Ah, então. O One On One consegue fazer, assim, apesar de eu não gostar. Mas... Não funcionou. Não funcionou também. Não, eu só vou colocar em linhas corridas aqui. São boas músicas, músicas do grupo. Mas a escolha pra um programa, ela não foi da mais sábia, cara. O cara que botou Burn It Up, a gente tava vendo as performances nessa tarde, eu e o Matheus. A gente ficou, pô, mano, é uma música que não tem um aquilo em parte, que não tem um momento que vendencia o trainee, que... Pô, ele te passa a sensação o tempo todo de que tá muito difícil pros integrantes se destacarem naquela música, sabe? Não é essa do que nem parte, era só um cara falando... Era, sim, era um... Se é que eu posso chamar de High Note, eu não sei, eu não lembro da parte da música. Mas era o finalzinho da música que tinha uma nota alta, e essa era aquilo em parte. Foi complicado. A gente vai comentar um pouco a seleção de músicas do One On One. O estilo é muito único, né? É. Mas, enfim, eu acho que, principalmente BTS e Story Kids, é muito difícil. Tipo, Seven Team até funciona, eu acho que o maior problema do Seven Team são as formações, que... Seven Team justamente não tem uma killing parte, porque todas as formações são uma killing parte isolada, sabe? Então é muito difícil transformar isso numa... Transformar a coreografia do Seven Team de 12 integrantes, de 13 integrantes, aliás, pra uma coreografia de 5 integrantes, sabe? Sempre fica... Eu acho o do Seven Team bem distribuído. O problema do Seven Team é o vocal. Que daí, se não tiver vocalista suficiente, já era. Eu acho que o mais importante... E a questão do BTS também, a parte do Jimin foi com Deus, gente. O que eles iam fazer. É, aquilo ali quebrou menos. Ninguém que não viu o vocalista ali. Eu acho que Seven Team, o importante é ter um rapper muito... Um vocalista muito bom, tá ligado? Mas, normalmente, é difícil alcançar as notas. Então, eu jogo pra vocês. Vocês gostaram da seleção de músicas? Num geral? A gente teve quantas músicas, Matheus? Num geral, não. Mas tiveram boas músicas. É, eu tô nessa também. É. Love Me Right encaixou... Tipo, ficou óbvio qual que seria escolhida pra Vingador, tá ligado? É, então, eu acho que Love Me Right só deu certo por causa disso. Né? Porque ela foi escolhida pros grupos do Vingador. Mas eu acho uma música muito difícil também. Eu não gostei de nenhuma, pra ser sincero. Eu acho que as melhores, realmente, foi assim... Que o Dislove foi interessante. É interessante a proposta. A Junice e Love Me Right. Acabou. Mas eu acho que... Que o Dislove tá... Já tocou muito, né? Back Door também. Back Door foi absurdo, assim. Que o Dislove já tocou muito em reality, pô. Quantos em reality já teve que o Dislove? Pô, eu sou contra que o Dislove... E pra mim, a número um que tem que ser banida é Kick It. Pra mim, chega. Chega de Cucu Cucu Pau, Pau. Já fizeram... E o The New World toca em todo reality. Cucu Cucu Pau, 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 tem o seu valor, cara. E teve dois. Tem o seu valor. Então, chega. Chega. Não, chega não. A sua queridíssima de A do reality passado veio... Aí, a você é errada. Exato. Não. Ela fez a história. Agora, deixa ela fazer a história. E o resto... Não vai ficar tão bom quanto foi aquilo, entendeu? Mas, exatamente. É pra gente lembrar o quão bom foi. É toda a história do programa. Ah, pelo amor de Deus. Mas aí vai comparar com a Dia, velho. Vai ficar tudo ruim, pô. Então... Eu fugiria do One on One lá. Hot Sauce. Hot Sauce. E você? Achei banheira pra ter nada a ver, gente. Hot Sauce. Tá aí. Uma música que eu não gostei das provas foi Hot Sauce. Eu fugiria de Hot Sauce. Você fugiria de Hot Sauce. Sim. O conceito é muito difícil. Eu fugiria de Danger. Eu fugiria de Hot Sauce. Hot Sauce foi muito aleatório, meu irmão. Mano, Hot Sauce é... O conceito é muito difícil. Poderia ser qualquer coisa do NCT. Poderia ser o Cucu Cucu Pau, Pau. Não. 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 Poderia. Boon. Seria bem legal. Pô, tem Chewing Gun. Podia ser Chewing Gun os fofos dançando Chewing Gun. Ia salvar os fofos. Mas os fofos foi pra Danger. Danger, Danger. E a culpa não foi da música. Eu acho que Hot Sauce não é a culpada. Eu acho que o que fizeram com ela... Assim, minha opinião. Minha opinião. Faz sentido. Faz sentido. E aí eu pergunto pra você, TK. Você acha que as escolhas... Porque na hora dessa formação de grupos, os integrantes foram até a música que eles quiseram e montaram seus grupos. Você acha que eles foram sábios em grande maioria? Tem muita gente ali. Cara, eu acho que os principais que foram sábios aí foi o Rui. Ah, o primeiro tem que ser. Cara, eu acho que o mais sábio foi o Rui. Assim, eu cravo. O Rui. Ele escolheu bonitinho, certinho e conseguiu se destacar absurdamente. Muito louco quando a gente via os ensaios da performance. Aquela camisa horrorosa lá, que é toda multicolorida. Ela serveu pra isso. Gritaram. Grita, pô. Não tem como, pô. Ela é multicolorida, pô. Ela é um mix de cores, pô. Ela é didática, beleza? Você olha de longe e você sabe em que grupo eles estão. E era só, como diria o MC Krell, All Stars, né? Eram vários All Stars ali no grupo do Rui. Como dirige o Shurek. E aí, não. E aí, não. Você é o Rui. Perfeito. Perfeito. Então, eu gostei disso. E você tinha até falado, Matheus, você lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido? Que é uma... Teve no início do episódio, eles se juntaram pra discutir sobre as... Eram os grupos? Eu não entendi muito bem aquela parte. Você pode explicar pra gente? Juntou todos os grupos numa arquibancada. E aí, um de cada vez, um grupo de cada vez ia lá e apresentava. Aí, os outros grupos... Então, todos os participantes escreviam lá as opiniões e depois o grupo que apresentou lia, entendeu? Os grupos invadáveis. Pra entender o que que tava errado. Os grupos... Tipo... Os participantes escreviam... Eles pegaram isso do Street. Eles pegaram isso do Street Woman Fighter. Bem parecido. Provavelmente. E a gente da Mnet também, né? Sim. E eu acho que foi muito bom. Alguns grupos mudaram bastante de opinião por isso. Não foi os jurados que estavam lá julgando. Eram os próprios participantes. Eu achei isso... Achei interessante porque... Traz uma visão mais... Que eles vão entender melhor, sabe? Não julgamento puro. Você mudaria alguém de grupo, Mac? Você acha que alguém devia ter estado em outro... Assim, tava fora do conceito. Não tem jeito. Nossa. Você fez uma pergunta bem boa. Mas eu vou te dizer assim. Não tinha parado pra pensar nisso. Mas se tem uma pessoa que eu tava esperando mais. É o meu protegido. O Rambin em Love Me Right. Por mais que ele fosse o center. Tipo... Eu tava esperando mais. Pra ser sincera, sabe? Eu tacaria ele em outro grupo. Pra ver ele brilhar mais. Entendo. Entendo. Curioso. Eu não vou dizer o que eu achei de cada performance. Eu vou deixar um pouco pra depois. Pra gente... Eu vou falar disso depois também. Eu também quero... Eu tenho uma opinião sobre o Gun. Mas eu vou deixar pra depois. A quem pode ser... A quem pode ter uma opinião ali. Eu vi a cara dela. Eu vi. Eu salvaria o Sun Quan. O Sun Quan. Você colocaria ele aonde? Tira ele. Onde que ele brilha mais? Backdoor. Backdoor? Backdoor. Perfeito. Boas. Cara, aproveitar que ela falou de Backdoor. Eu colocaria o Gun em Backdoor também. Sim, eu ia falar. Nossa, o Gun iria bem em Backdoor. Combinaria muito. Mas ele foi em Kill This Love e não deu certo. Tipo, ele foi bem. Mas não deu certo. Ele foi bem. Perfeito. Vale lembrar... Não foi dele. Mas foi dele. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo foi. Vale lembrar que são 98 participantes, né? A gente vai ter um corte grande. A gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho de todo mundo aqui. Espero que vocês no chat entrem com a gente nessa jornada.